Opa, fala aí meus nobres, vamos ver agora gente, acabou de ver o senhor incrível envelhecendo desenhos animados, desenhos antigos, agora vamos ver o senhor incrível envelhecendo os jogos nostálgicos, esse aqui já temos um aqui ó, Dead Ninja, Mortal Ninja, nunca vi, nunca vi Dead Ninja Cara, esse aí é clássico, todo celular de mãe, que geralmente é Paul, Kingdoms Lorde, já vi mais um que eu joguei, Little Big City, nunca joguei Fruit Ninja Jogo da cobrinha, cara, esse é, esse é o, nossa, Paul da cobrinha, eu acho que é mais antigo que esse aí, velho Então na moral, eu acho que o, eu acho que o da cobrinha, o mais antigo de todos, quem já jogou o jogo da cobrinha, mano? Você já jogou o jogo da cobrinha? Você é velho, hein, doido Nossa, esse aqui também, todo mundo já jogou quando ficou sem internet, né, mano, pô, ele primata mesmo, tá ligado E esse aí, rapaziada, esse aí foi o senhor incrível envelhecendo a desenho, a jogos, né, qual desses aqui você já jogou, meu parceiro? Comenta aí, eu já joguei todos, com exceção do Ninja lá, do Dead Ninja lá, mas o resto eu tinha jogado tudo E, principalmente no celular da minha mãe, tinha muito, eu baixava muito o, aquele zumbi lá, zumbi wave, né Tsunami zumbi, pô, é muito louco aquele joguinho lá, vai ser louco